Estão falando tanto dessa onda de frio, mas tanto A gente tá mais sujo de tudo, aqui precisa mesmo Começou a chover, não sei se vai dar certo Eu tô com medo de belezinha Então, vou mostrar rapidinho aqui o que eu comprei Bom dia, hoje é terça-feira Acordei um pouco tarde porque tive insônia essa noite Essa noite eu tive insônia das 4 da manhã em diante Fui dormir de novo, era 6 e meia, 7 horas Aí dormi até as 10 E fui dormir tarde também, fui dormir era 1 hora da manhã Então, dormi muito mal essa noite Muito mal mesmo, porque eu tava... É que a Helena acordou 4 horas da manhã, daí pediu água E eu já tinha colocado um copo de água pra ela lá Só que ela tomou todo aquele copo de água e queria mais água ainda Daí eu levantei aqui e peguei mais água pra ela Eu sempre deixo assim, às vezes eu acabo esquecendo Mas geralmente eu deixo assim um copo de água ou uma garrafinha Eles perderam a garrafinha deles, né? Mas eles tinham a garrafinha que eu sempre deixava a garrafinha cheia A garrafinha tem 500ml, então é melhor a garrafinha que tem mais, né? Mais água Mas aí eu coloquei um copo lá, cheio E ela tomou tudo e queria mais Daí eu levantei, vim aqui, peguei água Aí no que eu subi lá em cima e não consegui mais dormir Daí no mesmo tempo que a Helena estava a criar água Daqui a pouco o Thor ficou pedindo pra ir lá fora Daí ele foi lá fora e queria fazer as necessidades Geralmente ele não acorda de madrugada pra fazer nada Ele dorme a noite inteira Mas aí essa noite eu acho que porque a Helena acordou A gente levantou Ele acabou se despertando também Então eu levantei e era 15h para as 10h Agora é 10h20 Fiz algumas coisinhas, coloquei roupa pra lavar E agora eu vou fazer um café E daqui a pouco eu quero limpar as calçadas aqui fora Fazer isso agora que tá calorzinho Tá bem calor hoje O resto da semana vai ser de frio E é muito ruim fazer serviços assim Esses serviços fora de casa no frio, né? Principalmente pra mexer com água, essas coisas assim Então é bom eu aproveitar e fazer isso hoje Enquanto tá calorzinho ainda Dá pra ver uma onda de frio? Estão falando tanto dessa onda de frio Mais tanto Que eu já tô pensando Será que é verdade? Será que não é verdade? Porque na minha previsão do tempo Não tá assim tipo tão frio Já teve anos até mais frios Teve anos de 0 grau De menos 1 grau aqui em Joinville Menos 2 graus já teve E estão falando que é a maior dos últimos 66 anos Eu só quero ver porque eles Eles só tão falando até agora Não mostraram nada Porque não mostraram uma previsão do tempo Que deu menos Que deu 0 grau Ou menos de 0 grau aqui Já teve Já teve inverno que deu isso Então Mas dá medo Porque tipo Pelo que eles estão falando, né? Se for o que eles estão falando A gente fica um pouco preocupada Mas Se é como a previsão do tempo Tá me mostrando aqui Que é as previsões, né? Eu vi várias previsões ali Se é como eles estão mostrando Ah, tranquilo Tranquilo Já passei piores Ai, eu não tô conseguindo abrir Tô falando aqui uma hora pra abrir Vou desligar Largar a câmera pra poder abrir o café Enquanto o cafézinho tá rolando ali, ó Vou pegar os baldes aqui E vou encher pra tá Pra tá lavando a calçada Vou encher dois baldes E vou levar dois baldes pra lá O castelo daqui até que é pequenininho Pra lavar Porque é só ao redor de casa, né? E depois aqui a garagem A garagem não tá muito suja Tá limpinha até Acho que é só passar um pano Pra tudo certo Mas a calçada ali tá bem sujinha Depois eu vou mostrar pra vocês Olha como é que tá Deixa eu só encher o balde Deixa eu pegar um detergente Pra jogar um detergente lá Nossa, o detergente tá acabado Nem vou pegar o detergente Porque tá acabando Vou pegar Sabão de lavar roupa Nossa, o sabão de lavar roupa também Tá acabando Meu Deus, tá acabando tudo Hoje a tarde tem que ir no mercado Vou usar só um pouquinho só E a tarde eu compro mais Só pra dar uma espunhinha, né? Porque parece que se não faz A espuma não limpa Ó, é assim que tá Na verdade não dá pra ver muito na câmera, né? Eu acho que aqui, olha Aqui é onde tá mais sujo de tudo Aqui precisa mesmo É muito pó que entra aqui, tá? Gente, é muito pó Eu moro numa esquina Tudo rua de barro, assim De barro não é barro É terra, assim, né? Aí é muita poeira Pronto, só um pouquinho assim Deixei um restinho ainda Pra se precisar lavar uma roupa urgente Começou a chover E eu com a roupa na rua E a garagem toda molhada Vamos lá Pegar a roupa Colocar aqui na garagem E esperar essa garagem secar Ó, tá tudo limpinho Limpei tudo E... Vou tá aqui lá Pegar a roupa agora, né? Do jeito que eu tô andando aqui Pra não molhar Bom, eu ia limpar a sacada agora Mas eu nem vou por causa da chuva Porque ela chove Eu sabia que ia chover Achei que ia vir uma frente fria Mas que não ia chover Eu não lembro a previsão do tempo Não dizia que ia chover Mas tá, né? Se tá chovendo Tá chovendo Vamos fazer o quê? Quem sabe logo para Vou tomar café Não tomei café ainda Terminei de limpar as coisas Agora é 10h57 Fiquei uma hora limpando ali Nossa, uma hora é bastante, né? Tem um pouquinho a coisa Tipo só A gente pensa que é pouquinho, né? Mas na verdade Porque é comprido assim, né? Na verdade Não é tão pouquinho a garagem E a calçada ali Não é tão pouca coisa Não levei uma hora Eu levei uns 40 minutos Vou colocar um feijão Pra cozinhar agora Não sei se vai dar certo Se vai ficar pronto, né? Ué, como é que é? Nossa, até esqueci Como é que é agora Nossa, seleção manual Tempo de preparo Daí eu venho aqui 40 minutos, né? 40 minutos Aí agora eu espero Coloquei 41 pra garantir, né? Eu espero Ele vai Isso, vai começar O que eu mais tô gostando Dessa panela, gente É o barulho Olha só Parece que ela nem tá funcionando E ela tá ligada, tá funcionando Mas não tem barulho nenhum É a primeira panela de pressão elétrica Que eu compro Que é assim Silenciosa desse jeito As outras Algum barulhinho Pelo menos tinha Bem pouquinho Às vezes Mas tinha Agora essa Nem um Nada Eu lembrei de uma coisa Muito séria Ainda bem que parou ali De chover Eu tô com medo De subir lá em cima Porque eu deixei Os cobertores Pendurados Na sacada Pra pegar um sol Porque eu achei Que ia ter sol hoje Eu tô com balde de água Aqui com Com sequito Com balde Pra levar lá pra cima Pra limpar Tipo Eu jurava que Bom Hoje ia dar sol E não deu sol Não sei porque A minha previsão do tempo Eu acho que Na verdade Eu fui ver Depois da previsão do tempo Ali Realmente A previsão era pra chuva Eu que não olhei Tipo Não olhei direito Olhando a do relógio A do relógio Não mostra de hora em hora A do relógio Mostra sol Vai dar sol Vai dar chuva Vai dar sol Entre nuvens A Numi mostrava E Sol entre nuvens Só entre nuvens É esse Choveu Não, mas não molhou não Eu ia passar pano Lá em cima Mas na garagem Que eu limpei Já vai fazer uma hora Ainda não secou Então eu acho que O tempo tá úmido hoje Daí eu não vou passar pano Vou deixar pra amanhã Depois que vem Essa frente fria Geralmente quando vem Frente fria O tempo fica mais seco Aí seca rapidinho Então hoje vou pular A parte de passar pano Na casa Esperar a garagem secar Porque a garagem não secou ainda O Thor tá querendo ir pra rua Mas não pode, Thor Porque tá tudo molhado lá ainda Tá nojo Porque tá Sabe aquela coisa Que fica molhada Ali, úmida Não tá legal O feijão aqui cozinhou Agora eu vou Tirar Ai Tirar a pressão Pra poder ver se ficou bom, né Deixei 40 minutos Vamos ver se tá legal O arroz tá quase cozido Aqui também Vou agilizar uma saladinha Tem uma cenoura ainda Que sobrou de ontem Acho que eu vou cortar uns tomates Vamos ver Ah, ela toca musiquinha Vamos ver como é Ficou Cozinhou Acho que ficou bom Pelo menos a gente sente, né Quando passa assim Quando tem grãozinho Cru A gente sente, né A gente passa Ou coisa assim A gente sente que ficou cru Deixa eu ver Experimentar isso aqui Ficou bem molinho Agora eu vou temperar Coloquei sal Coloquei tempero aqui Vou deixar ferver O tempero que eu coloquei Eu coloquei aquele Ai, agora eu joguei fora a embalagem Mas é meu segredo, sabe Eu gosto de colocar aquele em caldo Então Vai ficar bem gostoso esse feijão Aqui um franguinho Arroz, feijão E uma saladinha O prato do Gabriel O prato da galera É purê de batata Ainda bem que eu não fiz Esse purê de batata Tinha um purê de batata Na geladeira que sobrou de ontem Senão o prato dela Ia ser só arroz e frango Nossa, tá tão difícil Achar psicólogo pra Helena Tá muito difícil Os lugares que eu entrei em contato A maioria Todos que eu entrei até agora Tipo, só um atendia Eu entrei em contato Entrei com os cinco lugares até agora Não procurei em todos os lugares ainda Ainda eu falo Mas só um que atende pelo plano de saúde E não tem horário Tem que ficar na fila de espera Porque todos os horários estão ocupados, né Então tá bem difícil Terminou de comer, Gabriel? Hoje a Rafa não vai poder limpar a cozinha pra mim Porque ela tem aula Agora do meio-dia até as três horas da tarde Eu não vou aguentar ficar com a cozinha suja do almoço Até as três horas da tarde pra ela limpar Então eu vou aguentar agora Ô mãe, deixa eu ensinar Eles vão achar assim Depois você tem que ir no mercado Eu não sei usar faca Ô gente Oi Eu sei usar faca Só que O garfo é a mesma coisa Daí eu não preciso de faca Não precisa, né? De faca Então Gente Eu uso garfo E faca Porque eu não consigo empurrar E é muito difícil pra eu pegar Porque quando eu pego Daí fica caindo Daí faca e garfo É melhor porque Mais fácil, né? Eu empurro No garfo Daí eu como Daí assim é mais fácil Pronto Terminei de limpar a cozinha Tá limpinho Passei um pano no chão agora E eu acho que eu vou passar aqui também O chão tá bem úmido Mas esse produto aqui Ele seca bem rapidinho Não é esse aqui, tá? Não é brilho lá Ele seca bem rapidinho Só que mesmo que seca rápido Fica úmido ainda o piso Fica aquela Sabe aquela coisa melada? Assim O piso tá meio melado Aqui na garagem também Ele tá assim Ó E parece que Não seca Seca e não seca Aí olha como é que tá o tempo Chuvinha Friozinho chegando Agora não tá muito frio Agora tá 20 graus Então não tá muito frio Eu vou lá no mercado Vou fazer a compra da semana Aproveitar pra fazer hoje Porque daí amanhã Amanhã começa o frio Depois da manhã Aí já dá mais preguiça De sair de casa Ainda mais pra fazer compra Então vou terminar De passar pano aqui Vou passar aqui no outro lado Na sala Então vou mostrar rapidinho Aqui o que eu comprei Porque eu sei que Porque eu sei que dá curiosidade né Pra saber o que a pessoa foi no mercado E comprou Eu gosto de ver vídeo de compra Só não vou falar o preço Porque senão demora muito Daí fica um vídeo só De compra de mercado Daí não dá Comprei queijo Presunto Esse aqui é o filézinho de frango Ele não é Como é que se fala É steak né Aquele mini chicken Ele é filézinho mesmo De frango É bem gostoso Pessoal que em casa Gosta bastante Salsicha Um pacote de frango Comprei mais alguma coisa Aqui de De carnes né Comprei linguiça Pão integral Comprei pão normal também Batata Essa bolachinha aqui Maionese Ketchup Queijo Quark Manteiga Leite Arroz Macarrão Comprei essa outra bolachinha aqui Já pode ir guardando Rafa tá com frio né Rafa Já tá esfriando Sério Já tá começando a esfriar Agora É melhor De coisa gelada Tô colocando as coisas geladas Aqui já pra guardar na geladeira É tipo É banoninho né Petit Petit Sui Petit Suisse Petit Suisse é que fala Petit Suisse Uva Não fui na verdureira Tá Então aqui A única coisa que tem Era Eu comprei algumas coisas Porque Eu não queria passar na verdureira Hoje E comprar Fruta Legume Essas coisas no mercado É muito caro Dá muita diferença De ir na verdureira E de comprar no mercado Pra ter uma ideia O quilo do pimentão No mercado Tava nove reais O quilo E na verdureira Tá dois e vinte e nove Então é uma diferença Bem grande E a batata Também tava bem mais barata Na verdureira Mas mesmo assim Eu comprei Ali no mercado Porque eu tô Precisando Assim Eu não sei se eu vou Na verdureira amanhã Depois de amanhã Ou depois Então eu comprei Alguma coisa assim Pra gente se virando Comprei brócolis Tomate E uva Deve ter comprado beterraba Só que eu nem olhei Nem olhei o preço Da beterraba Porque tava tudo muito caro Lá de legumes Assim No mercado Então eu comprei Só uma coisinha Pra gente se virando Pra não ficar sem nada E aí eu vou Na verdureira amanhã Ou depois Aí eu comprei Pão de queijo Banana Comprei Isso aqui Pra Às vezes Às vezes assim Não dá tempo De fazer almoço Alguma coisa assim Final de semana Mais pro final de semana Aí eu gosto de ter em casa Só pra emergência mesmo Que às vezes precisa Creme de leite Eu uso bastante Creme de leite Pra fazer molho Dois Molhos de tomate Comprei molho de tomate Dessa vez Eu gosto de comprar Extrato de tomate Elefante Só que dessa vez Lá no mercado O extrato de tomate Da elefante Só tinha aqueles de lata Aqueles de lata Eu não gosto de comprar Porque quando eu abro É difícil de armazenar Não tem como fechar Né A tampa Eu tenho que passar Pra um potinho É muito complicado Eu prefiro então Ah, vou comprar Molho de tomate Que daí uso Já tá pronto aqui Né Só esquentar Comprei esse tempero aqui Comprei chimichurri E doce de leite O que? Não tô nem Não tomou teu remédio? Então toma E doce de leite Aí tava precisando Também de limpa Piso Eu tô gostando Bastante de usar Esse é o Jax É o do momento Assim Não tô Não tô usando O outro Só esse É detergente E sabão de lavar roupa Isso foi o que eu fui comprar Só relaxando Pela previsão Olhando na previsão Do tempo aqui Vai ter um dia Que a mínima Vai ser dois E mais as máximas Dos dias É tipo Catorze Quinze O que não é tão frio Assim A não ser que tenha Uma sensação térmica Tipo menor Mas assim Eu tô gostando Gente A prefeitura Aqui de Joinville Tá fazendo um trabalho Maravilhoso Ela tá recolhendo Todos os moradores De rua E tão levando Pra um abrigo E vão oferecer Três refeições No dia Pra esses moradores Assim A dificuldade Eu acho que vai ser Porque tem muitos Moradores de rua Que usam drogas Né E lá dentro do abrigo Eles não vão poder Usar Não vão poder se drogar E talvez Eles queiram sair Pra poder fazer isso Daí vai ser perigoso Né Se eles saírem Porque na rua Vai estar muito frio Não sei Mas enfim Eu gostei do trabalho Da iniciativa Que a prefeitura De Joinville Tomou De estar fazendo isso O maior problema É os animais De rua Porque eu assim Eu não vi nenhum animal Na rua hoje Assim Andando Assim Eu não vi Até aqui Os cachorros Que ficam aqui Na esquina Que normalmente Sumiram Acho que foram Cada um Pra sua casa Pra casa Dos seus donos Porque a maioria Tem dono A maioria Não todos Tem dono Na verdade Parece que tá dando Um vento Pro ventinho É Tá dando um ventinho Se mexendo É As árvores Estão se mexendo Um pouquinho É porque tá dando um ventinho Mas assim Estamos na expectativa Ah Coloquei roupa Pra secar Na secadora Porque com essa chuva Não ia secar Eu gente Eu não sabia Sério Eu não olhei Na previsão Do tempo Que ia chover Não olhei Na minha previsão Assim Na verdade Eu não olhei A previsão De hora em hora Né Só do dia E não tinha Que ia chover A máquina Fica andando Ela Eu acho que o pezinho Dela tá meio Tor Tá Um tá mais Tá mais levantado Que o outro Aí ela tá andando Começou a andar Agora daqui a pouco Ela vai parar lá na rua Coloquei um cobertor Da Rafa Pra secar Lavei toalhas É Tinha uns agasalhos Ali Quer dizer Lavei todas as roupas Que tinha pra lavar Lavei Mas Um cobertor Fui ver se tinha Tinha edredons Cobertos Pra lavar Ainda bem que eu não lavei Mas realmente não tinha Ainda bem que não tinha Porque ainda Porque senão eu ia pegar Pra lavar E com essa chuva Não ia dar pra lavar Não ia secar Vou Vou recolher daqui Pra guardar Então gente Já é seis horas Fiz aqui um omeletezinho Pra 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 janta Que vai fazer um cafezão Com omelete E tudo mais Assim Um cafezão reforçado Agora é noite Pra gente E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E até amanhã Beijo Tchau 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 gente Tchau 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 Tchau